Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim aqui mostrar todas as minhas canetas pretas, tem várias, de ponta fina, de ponta bem grossa. E eu espero muito que vocês gostem, vocês estavam me pedindo bastante e vamos lá. Eu vou começar pela Unipin, que é uma caneta 0.1 Lankin, o corpinho é bem simplesinho, eu gosto bastante dela, acho ela bem bonita. E vamos lá, ela é a Unipin 0.1. Normalmente essas canetas assim, que são Lankin, elas não borram. Pra quem gosta de escrever no caderno, elas também não são de transferir muito. Eu vou mostrar pra vocês no final todas as canetas atrás, como que fica, se transfere muito, se não transfere. E eu vou tentar ir numa ordem de ponta mais fina até a ponta mais grossa que eu tenho. Mostrando ela mais de pertinho é assim, ó, bem bonitinha, aqui tem escrito 0.1, na tampinha também. Ela é bem simples e bonita. Agora, essa daqui, que ela não tem marca, foi um recebido da papelaria Primary Colors. E eu não sei exatamente a ponta dela, mas é bem fininha, como eu disse. É a pontinha agulha, ela é super bonitinha. E eu vou escrever aqui, planetinha. Planeta, na verdade. Planeta. E a pontinha eu vou escrever só um coração, porque eu não faço a mínima ideia qual que é a ponta. Passando marca-texto. Também quase não borram. Ela é bem boa. E ela é uma caneta com a tinta meio que em gel. É bem parecida com essas canetas aqui, tipo a Penteo Energel, a Pilot G2. E é bem, tipo, bem boa, porque normalmente essas canetas assim, elas borram bastante. Próxima caneta é a Hashi, da New Pen. Ela é uma caneta super simplesinha, muito bonitinha. Corpinho, ó, todo transparente, a tampinha pequenininha. A pontinha super fina. É muito parecida com essa caneta aqui, com a pontinha agulha. Ela é 05. Vou escrever aqui. Hashi. Passando marca-texto. E a New Pen, ela borra um pouquinho mais do que as outras duas anteriores. Mas, assim, não é algo, tipo, nossa, é como ela borra demais. É até bem razoável. Até porque é uma caneta com uma tinta bem fluida. Ela é bem gostosa, macia de se escrever. Essas outras duas também. A Unipin, eu sinto que ela é um pouco mais... Não dura, gente. Como eu consigo explicar? Ela é mais... Não é tão gostosa de se escrever, na minha opinião. Pra mim, essas outras duas são bem mais macias. Porém, se vocês forem pensar, o estilo dessa ponta aqui, que é a da Unipin, ela é mais uma caneta com uma ponta meio parecendo estabilo, né? É bem diferente. Gente, essa daqui é uma das minhas queridinhas, a Pentel Energel. Eu já experimentei outras Pentel Energel, porque, gente, tem uma coisa que eu nunca entendo. A Pentel Energel tem vários modelos, digamos assim. E essa daqui é muito boa, mas eu já experimentei uma que falhava demais. Só que essa daqui em específica, com o corpinho assim, ó, bem bonitinha, essa daqui, ela é muito boa. Não falha, ela é incrível. A pontinha é 0,5 e ela é maravilhosa. Vou escrever aqui, Pentel. Prontinho. Agora, passo o marca-texto e vamos ver. Em relação a borrar, não borra. Eu acho que borra bem menos do que a da Unipin e fica um pouco mais pigmentada. Porém, se vocês forem pensar no valor, é bem diferente. A Unipin é muito mais barata e ela é muito boa também. Então, assim, tá meio que no mais ou menos ali no meio. A próxima é uma caneta esferográfica. E, gente, eu sou muito... Eu tenho muito complexo com essas coisas, porque, pra mim, as melhores canetas são as em gel, porque elas são super... Eita! super pigmentadas, não falham, são perfeitas. Porém, tem duas canetas em esferográfica que são perfeitas. Essa daqui é uma delas, que é a Cis Trio BP. Ela é 0,7. Bem simplesinha, bonitinha, corpinho meio escuro, tampinha prata. E eu vou escrever aqui, Cis Trio BP. Aí a gente passa o marca-texto. Ela não borra. Caneta esferográfica normalmente não borra, né, gente? Tipo, eu acho que eu nunca vi uma caneta esferográfica que borrasse. Então, ela tá aprovadíssima. Não falha quase. É muito, muito boa mesmo. Vamos pra essa daqui, que é a Pilot BPS. Foi uma das minhas primeiras canetas em esferográficas, assim, um pouco mais caras, que eu gostava bastante. só que depois que eu descobri essas outras duas aqui, ó, essa e essa daqui, essa daqui viraram minhas queridinhas, só pra constar. Essa daqui também é muito boa, mas eu ainda prefiro as outras duas. Essa daqui é a Pilot... Ai, escrevi errado, gente. Pilot... Pilot... B... P... S... Eu não sei se vai dar pra perceber, depois eu vou mostrar um pouco mais perto a todas as canetas. Essa daqui, ela falha bastante. Ela não é tão pigmentada, ela é um pouco mais acinzentada. Então, assim, é uma caneta boa. Porém, é... Por exemplo, a da CIS, se você for comparar o valor, dá, tipo, acho que essa daqui é uns 3 e pouco. E essa daqui, ela é mais cara. Eu não lembro quanto. Eu vou deixar todos os valores aqui na tela. Mas ela é mais cara. E essa daqui, eu acho ela melhor. Eu gosto bastante dela. E essa daqui fica falhando. Vou passar aqui o marca-texto. Mesma coisa, não borra. Então, é uma caneta boa, porém, eu acho que tem outras melhores. Continuando com o Pilot, essa é uma das minhas queridinhas, que é a Pilot G2. Eu acho que todo mundo já escutou falar dessa caneta, porque todo mundo fala muito bem dela. E realmente, ela é uma caneta muito, muito boa. Ela é uma caneta de clique. Aqui é bem confortável, normalzinho, bonitinho aqui, mostra a tinta. Vamos escrever aqui. Pai, Lô, Ti, G, 2. E passar a marca-texto. Ela borra. Sim, ela borra um pouco mais do que as outras, porque eu tô passando logo em seguida, gente, pra ver mesmo, tipo, nem deixar a caneta meio que secar, digamos assim. Ela borra um pouquinho mais do que as outras, mas assim, também é meio que, é bem parecido assim, com a New Pen, que ela borra. Então, elas tão ali meio perto. Uma caneta super pigmentada, ela é muito pigmentada, quase não falha. Perfeito. Eu amo essa caneta aqui de paixão. Eu anotei as pontas aqui, porque eu tinha esquecido de algumas. Essa daqui da Pilot BPS, eu não sei qual que é a pontinha, né, se 07, 05 e por aí, vai. Mas, tudo bem. Eu vou testar essa daqui da Estabilo, que eu esqueci de testar, por sinal, ela é 04. Então, eu vou deixar ela aqui, ó, eu vou deixar aqui mesmo, Estabilo. Normalzinha, essa daqui é a Point 88, e ela é ponta 04. Passando marca-texto, pra falar a verdade, gente, eu até me admirei agora, porque eu jurava que ela ia borrar bastante, mas ela nem borrou, e de verdade, verdadeira, eu fiquei meio admirada. Eu vou até fazer um tracinho aqui de novo, porque eu fiquei meio desconfiada. É, gente, eu lembro de eu usar essa caneta, e ela borrava, mas, pelo que eu estou vendo aqui, não está borrando. Então, tá aprovado. Como eu disse, a Unipin e ela, tem uma ponta um pouco mais diferenciada, uma textura um pouco diferente das outras, principalmente, se você for comparar com as canetas em gel, mas elas também são canetas diferentes, né? Então, não pode comparar tanto. Agora, essa daqui, que é a Faber Castell Ice 61, e eu gosto muito dela, ela é muito boa. corpinho meio que transparente, um pouquinho acinzentado, bonitinha, não dá pra ver a tinta, mas dá pra ver o tubinho de dentro. Vamos escrever aqui, Faber, vou escrever só Faber, Ice, Ice 061, e eu não sei a ponta dela, gente. Então, vou fazer um coraçãozinho. Passando o marca-texto, não borra, porque é uma caneta esferográfica, então, como eu já disse, canetas esferográficas raramente borram. Como eu citei em relação a CIS, a Faber Castell é a mesma coisa, elas são canetas super pigmentadas, esferográficas, quase não falham, que pra uma caneta esferográfica, isso é um pouco difícil de você encontrar uma que não fale muito, não fale, não, não, gente, que não falha. Elas são muito, muito boas mesmo, são minhas queridinhas de caneta esferográfica. Pilot Frixion, não sei se fala assim, que é a caneta que apaga, né? Pilot Frixion. Passar o marca-texto nela, passar aqui na última letra, e vamos lá, minha opinião sobre essa caneta aqui. Apaga? Sim, apaga. Muito boa, normal, perfeita. Porém, eu acho a tinta dela meio transparente, ela não é tão pigmentada, eu acho que pelo fato, né, dela apagar e tudo mais, então, tipo, eu não sou muito chegada em canetas que são, tipo, preta meio transparente, meio acinzentada. Então, não é muito meu estilo de caneta favorita. Porém, se você precisa fazer alguma coisa que você tem, que, tipo, ah, eu não sei, por exemplo, que você acha que você tem que apagar, alguma coisa assim, ela é boa. Quando eu passo o marca-texto, eu ainda acho que ela ainda consegue ficar um pouco mais acinzentada. Então, não é uma caneta que eu goste pra escrever texto em caderno, eu não acho que fique tão bonito. Pra mim, as mais pigmentadas, mais pretinhas, são as melhores, porque fica bem mais bonito. Essas aqui são canetas de ponta grossa, que não são de escrever em caderno, né, tipo, você pode fazer detalhes, as coisas assim, mas eu acho que não são canetas que a gente use pra escrever na linha normal, pra escrever um texto, fazer resumo, essas coisas assim. Primeiro, até porque essa daqui, ela é uma caneta permanente, mas ela é muito boa, então eu queria mostrar pra vocês. Vamos lá. A Estabilo, que é uma canetinha, né, Estabilo, opa, Estabilo, agora ficou um Lzinho aqui, meio grudado, mas tudo bem. Essa daqui é a Estabilo Pen 68. Eu vou passar a marca-texto só pra mostrar, mas, tipo assim, como eu disse, a gente normalmente não usa essas canetas pra escrever, igual essas aqui. Também não borra muito pra uma canetinha assim, eu acho que é até bem legal, é muito boa, não tem muito o que falar dela. Ela é bem macia e bem gostosa, gente, muito boa. Essa outra aqui é uma caneta que eu já aconselhei demais ela, por quê? É uma caneta que ela não é tão cara e normalmente canetinha preta é o que mais acaba rápido. Então, é uma caneta que eu indico bastante porque é uma canetinha bem boa. Vou escrever aqui, ó, Faber, passando o marca-texto. Essa daqui borra muito, tipo, muito, muito mesmo. Deu até pra perceber aqui que ficou mais azulado e manchou a minha ponta do marca-texto inteira. Não é conselho pra passar, tipo, marca-texto em cima. Ela é boa, mas, tipo, pra fazer contorno, igual aquelas canetinhas normais que a gente usa e que acabam rápido, sabe? Mas não pra passar marca-texto, essas coisas assim, por cima. E essa é uma caneta permanente, eu vou escrever aqui e depois eu vou me arrepender, provavelmente, porque vai passar um monte pra trás, mas ok. Essa daqui é a Pilot Marcador. E ela tem a ponta 02. Ou melhor, é 2.0, falei errado. E agora é passar a marca-texto. Gente, agora essa ponta, olha isso. Ai, não acredito! Gente, não manchou. Eu jurava que ia manchar, sem brincadeira. Eu pensei que ia ficar pior do que essa daqui. Mas, gente, ela não manchou nada. Muito boa. Bom, conclusões finais. Essa daqui, que é a primeira, a Unipin, ela é muito boa. Acho a ponta um pouquinho... Gente, eu não sei explicar, mas ela não é tão macia. Eu não sou tão chegada pra escrever com ela porque ela não é tão macia. Mas é uma caneta muito boa. Depois, vai a caneta de planetinha, que é a sem marca, né? Ela é muito boa, macia, quase não borra. Perfeita. A Hashi, ela é super macia, borra um pouquinho, mas é, tipo, perfeita. Ela é muito, 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 muito boa. Depois, vem a Pentel, Energel. Uma canetinha assim, de corpinho, bonitinha. 05, super pigmentada, não borra, muito boa. Depois, Cistrio BP. Essa daqui. Que ela é uma caneta 07, esferográfica. Pra ser uma caneta esferográfica, não acho que fale muito. Ela é bem boa. Depois, a Pilot BPS. É uma caneta boa? É, porém existem melhores. Eu acho ela um pouco transparente, falha bastante. Não é transparente, é meio acinzentado e falha bastante. Depois dela, a Pilot G2, minha queridinha, em gel, perfeita, maravilhosa, 07, super pigmentada, borra um pouquinho, mas eu gosto bastante dela. Depois, Estabilo, que é uma caneta famosinha. Muito boa. É, a mesma coisa da, da Unipin. Eu acho que a ponta dela não é tão macia, mas é muito, tipo, relativo, por conta da ponta mesmo, que é um pouco diferenciada das outras. Tirei as canetas aqui, agora vamos de quê? Fabra S61, também uma das minhas queridinhas, esferográficas. Ela é muito boa, quase não falha. Muito, muito boa mesmo. Pigmentada. Ótima. Caneta que apaga Pilot Frixion, não sei se é assim que fala, bom, considerações. Eu acho ela um pouco transparente, meio acinzentada, não é tão pigmentada, falha bastante, se vocês forem reparar bem, ó, dá uma falhada. Apaga, que é o que ela promete, né? Então, assim, depende muito do que você tá esperando dela, né? Se for só apagar, tá tudo ótimo. Estabilo Pen 68, é uma caneta bem pigmentada, porém, ela é de ponta grossa, né? E canetas, tipo, essa daqui, que é a Unipin, e a Estabilo Point 88 e essas aqui, elas não falham muito, porque são canetas que não falham, né? São canetas meio diferenciadas. Ela é muito boa, tipo assim, não tem muito o que falar, ela é boa. depois dela tem a Faber, que é uma caneta que eu aconselho muito, como eu disse, porém, ela dá uma boa borrada quando você passa a marca texto e essas coisas em cima, eu acho que na hora, assim, em cima. Vamos até fazer o teste, que agora ela já tá seca, e vamos grifar aqui. Ah, eu passei na errada, gente, ó, aqui, ó, essa daqui. Mesmo depois de bastante tempo, ela ainda borra, eu tinha passado errado, eu tinha passado aqui, que é a Estabilo, a Estabilo já nem borrou na hora, imagine agora. A Faber, ela ainda borra, mesmo assim, mesmo já tendo, depois de bastante tempo, porém, que nem eu falei, ela é uma caneta legal pra contorno, e essas coisas assim. Gosto muito, recomendo, porém, tem que tomar cuidado com isso. E a Pilot Marcador, que é a pontinha 2.0, é um marcador permanente, e ela não borra, muito, muito boa, pigmentada também, bem legal, que é essa daqui, ó. Essa daqui, que é a última aqui, Pilot Marcador. Agora, bem de partinho pra vocês verem todos os detalhes, a Unipin, a de Planetinha, a Hashi, a Pentel, a Sistril BP, a Pilot BPS, Pilot G2, Estabilo Point 88, Faber Castell Ice 061, Pilot Frixion, Estabilo Pen 68, Faber Castell Ponta Porosa, e Pilot Marcador. Em relação a transferir pro outro lado da folha, todas elas são bem parecidas, tirando essas aqui, né, que são um pouco menos, por conta da, que é a Esferográfica, e a Faber Castell, ou a Ice 061. Essas daqui transferem mais, né, que são as de ponta grossa, mas assim, é tudo bem, bem parecido. E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, comenta o que achou, me siga nas minhas redes sociais, e tchau, tchau, beijos, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.